Ei, escuta! Eu não sei se tem alguma coisa ai... Ei, aqui! Pra que? Tem bagulho! Tem nada! Ali tem bagulho! Então por que não desceu desse lado? Eu não sei se da pra quebrar isso aqui. Que ideia! Que ideia! Que ideia! Eu preciso de espaço! Com a bomba ficar maior eu preciso de espaço! Eu acho que não tinha nada! Não sei! Abriu! Abriu nada! Abriu não! Não abriu não! Viu? Falei que não tinha nada! Mas por que tem escada ali? Sei lá! Pra caso cair! Pra caso bomba lá em baixo, né? Agora só sai explodindo tudo! Ah, mas tem que matar eles! A ideia é pome! O moço me matou! Não dá! Não dá! O pome não morre! Ai! Vamos pome! Ai, pera aí! Muita calma nessa hora! É! Por isso que quando for focar na alimentação do pome, tem uma fase onde ela dá bastante carne, bastante doce! Ai! Eu me bati! E você pode ficar voltando nessa fase toda hora! Ficar indo nesse lugar toda hora! Porque spawna muita coisa! Sim! Ai! O bicho tá vivo ainda! Estuna ele! Ai! Não quero dar a cabeça! Oxi! Não queria dar a cabeça! Aqui outra carninha! Agora não! Sai daí! Outra carne! Outra carne! Pega lá! Eu não lembro quantas são! Depois eu procuro a imagem e coloco aí pra vocês verem! Vez! Acho que você já pegou, né? É, inicialmente, o player 2 é só pra.. Cadê? Vai explodir? Eu peguei a invencibilidade. Eu ia chutar. Eu peguei a invencibilidade. Eu não lembro. É só empurrar aqui. Eu achei que ela estava atrás daquela pilastra. Eu peguei a invencibilidade. Não vou explodir. Agora eu te spawno. É muito bugado. É louco. Não, não pega. Ah velho, é um saco isso. Não dá para destruir. Não, não pega não. Ixi. Ainda, poxa. Ixi. Eu estou na mesma linha que tu. Eu também ainda. Sai daí, sai daí. Peguei a alavanca para apertar. O tamanho da carne. Mas aquilo lá não dá, não dá. Lá não dá. Não. Pronto. Não pega a Havaiana não. Havaiana é de pau. Todo mundo sabe que é ruim desde os vídeos. Cadê? Porque eu já estou full. Não dá para pegar mais de 3 bombas e 3 full. Eita poxa. Ainda tem outra parte. de volta Nossa eu nem sabia que tinha que explodir o bagulho Eu também fico en towns Faz tanto tempo... 背 agora tem que voltar lá Meu amigo Ah não Ali tem uma coisinha secreta para pegar Eu não lembro se eu tenho que cair para o outro lado Eu não lembro se você pode pegar Deixa eu fazer uma coisa Não vai dar Espera ai Eu estou tentando te jogar lá Espera ai eu vou explodir todas essas bombas Avisa ai que aconteceu ai Deixa eu tacar uma bomba lá Espera ai deixa eu explodir as coisas primeiro Eita poxa Vai tu primeiro Mas você não consegue quebrar Ah droga Ah me atingi de novo mano Tira não pega no caixa Ah eu acho que eu sei o que precisa fazer Ah velho pelo meu de deus Deixa essa ideia para não me explodir de novo Deixa eu tacar a bomba gigante para ver Eu não sei se só essa dá já Meu Jesus amado Hahahaha Ai você precisa pegar aquilo lá Eu não sei se você consegue Deixa eu ver se dá para você pegar Não não dá sabia Eu não sei se você tem que pegar Eu não sei se você tem que pegar Viu tem que fazer esses negócios para conseguir Viu tem que fazer esses negócios para conseguir Tanto que tem uma fase que eu não faço a mínima ideia de como consegue pegar um negócio lá Tá trancado Tá trancado Não precisa não dá para pegar mais Agora nesse tempo está aqui no canto eita pois não não pega isso não Vai tirar uma bomba minha Eu estou tentando te pegar mas você não vem aqui Vai lá Ah banana Pega banana não Pega banana não Não precisa eu já tenho Ele não vai Cuidado Bora Vai lá Qual a gente vai colocar olha aqui Nossa Putra Não precisa Porque essa jogada nesse Ele não passa o lado Tem que explodir a alavanca Se ele não apertar a alavanca Tem que explodir Tem que explodir Vai ficar spawnando? Você vai ficar bocando aí tudo Ah não foi Deixa eu só atacar Ai, não pega isso não, sai 10, sai 10 É, melão eu acho Agora é o fim da fase O fim da fase, ele é meio que um puzzle Pra você conseguir passar Você tem que destruir esses objetos A cada fase que passa, fica mais complicado Pra você conseguir destruir essas coisas E aí tipo, tem fases que você tem a bomba de gelo Você tem que congelar Não lembro se dá pra tacar na lava, congela, na água Uma coisa assim Quando você taca na água, ela cria assim Um negócio de gelo, você consegue passar A bomba de vento, ela te joga com tudo assim pra longe Daí você sai voando pro outro lado E passa Tem que Fazer Ah, é de novo É, e como sempre O pome também, ele não faz nada No fim da fase E eu não tenho Pomba relógio A cabeça Eita, poxa, me atingiu também Será que vai me pegar? Ou vai quase Nossa, ele não é stunado Não vou tacar carregada não Não preciso Eu acho que eu nem atingi Ai, socorro, socorro E eu acho que Eu me travei, será? O pior é que eu acho que agora eu ferrei tudo Oh, meu Deus Eu tô tentando chutar a bomba Não dá tempo Ah, não dá Deixa eu ver se daquele esquema eu consigo Fazer a bomba gigante E me jogar Você acha que me consegue também Tá subindo Eu tenho que a bomba ali Ai, vai me atingir Pode Só falta um lá em cima Ai, vai me atingir Ai, vai me atingir Ai, vai me atingir Ai, vai me atingir Ae Agora destrair isso aqui Ai, vai me atingir Pronto E agora a fase de buraco negro E vamos embora O GG evoluiu Mas só mostra que você evolui na próxima fase que você entrar Se você conseguiu o tempo necessário, só na próxima fase Bora Nem é Fomimon 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 Agora a gente vai roubar uma nave espacial dos caras Ou é a nossa mesmo que está aqui Eu não lembro se é a nossa que está aqui Vai, vamos embora Fora Vai ali ó É, essa aqui é a dos caras mesmo Fim 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 Não, tem o das sombras ainda Você sabe quem é? Qual é o da lava? Na verdade eu posso escolher qual fase eu quero ir Não, esse é o da luz Agora sim o das sombras Tem que ser né? Agora sim acabou Quem já sabe o que faz? Mentira Mentira Chega de conversa, chega de conversa Acabou vai Nem lembro se eu comi a carne Ou essa carne Eu acho que você vai... Não lembro se é o da marreta ou da garra Acho que eu coloquei no mesmo planeta de novo sem querer Foi mas dá pra sair Olha lá, vamos ver Ele tá se sentindo meio estranho E... Tem um ovo Vamos ver Um porco É porque ela comeu carne, então é tipo criaturas selvagens Ainda é cabeçado Bom pessoal Por enquanto foi isso Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando seu like Se inscrevam caso ainda não forem inscritos E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece Porque o canal cresceu ainda mais, beleza? E a gente tá com uma meta de chegar a 200 inscritos Ainda esse ano só falta acho que 8 inscritos Para chegar a 200 inscritos Para fechar o ano com 200, né? Então... Estamos contando com vocês Nos ajude aí, beleza? Ajuda nós Ajuda nós que a gente precisa E aí cada vez vai sair vídeo melhor Um grande abraço para vocês E... Tchau!